O que é que você vai? Já perguntou pro seu pai Menina bonita de flor no cabelo E de batom vermelho Menina bonita que já virou moça E não quer levar a louça Toda prosa cheia de conversa Vai pra escola e na hora de voltar Não tem pressa Menina bonita Você já não tem hora Era flor E agora é fora Dessa escadaria atrasada pra escola E ninguém mais vê Dança com as amigas a toda hora A música da Beyoncé All the single legs 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 Menina bonita você já não tem hora Era flor E agora é flora Dessa escadaria atrasada pra escola E ninguém mais vê E ninguém mais vê Dança com as amigas a toda hora A música da Beyoncé Feste escadaria atrasada pra escola E tais escadaria atrasada pra casa Toda presa Todo o amor É tais escadaria atrasada pra escola E primeis E agora era topia Sobre o mele Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh